Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando para vocês mais uma vez. Hoje eu estou no Hotel Carimã em Foz do Iguaçu. Hoje acontece um jantar especial em comemoração ao dia do hoteleiro e também a posse de Nilson Denaday, ele que é vice-presidente. Então, agora nós vamos conversar com Nilson Denaday. Boa noite. Boa noite. Eu fui eleito agora recentemente, faz uns 30 dias e hoje vai ser a minha posse oficialmente e nós vamos fazer com grande estilo, com uma festa que toda a hotelaria merece realmente. Uma confraternização à altura, homenageando o dia do hoteleiro, que eles merecem que trabalhem incansavelmente, diuturnamente, para trazer felicidades e serviços para que levam sonho para os clientes. Não só sonho, às vezes até como uma experiência que os clientes vão nos hotéis e eles querem ter uma experiência de vida. Então, isso que é a função dos hotéis e nada menos que a BH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, proporcionar essa festa como reconhecimento aos hoteleiros que trabalham de forma diuturnamente para trazer esses benefícios e proporcionar um serviço de qualidade para nossos clientes. Nelson, há quantos anos vocês fazem esse jantar especial para o dia do hoteleiro? Olha, normalmente esses eventos é feito anualmente, mas a BH aqui em Foz, ela estava um pouco adormecida, então já fazia uns 8, 10 anos que não tinha esses eventos. E agora, com a minha eleição, eu me propus a fazer ressurgir novamente a BH e que nós vamos dar um impulso. Inclusive, hoje está aqui o presidente da BH Estadual, o presidente da BH Nacional, estão emprestigiando esse evento porque eles estão acreditando que a BH de Foz do Iguaçu tem muito a contribuir com a hotelaria, não só de Foz, como com a hotelaria do Brasil, de todo o nosso Brasil. Agora, a Foz do Iguaçu é um centro, é por ser uma cidade turística, tem muitos hotéis. E você também é um empresário, você também é do ramo de hotel, é lógico. Sim, eu tenho hotel em Foz, eu já atuo há 42 anos com hotel em Foz, e é óbvio, já está na raiz, eu aprendi com o meu pai a gostar de servir a comunidade, os hóspedes, essas coisas, então, na realidade, está no sangue já isto. E a hotelaria de Foz, acho por bem me elegerem agora para atuar na coordenação dos trabalhos da BH. Eu acho que a BH tem um papel muito importante em proporcionar, talvez, tecnologias, novidades para o segmento, e essa é a função da BH, aglutinar, discutir ideias, aprimorar, discutir com o poder público, legislação e alguma coisa que venha beneficiar não só a hotelaria, mas sim o turismo, tanto de Foz quanto do Brasil todo. Hoje, a sua visão, hotel, o que você acha que deveria melhorar, na sua visão? A hotelaria, agora, a gente não pode mais dizer que vender cama, essas coisas. A hotelaria, hoje, já está tendo um desafio muito mais importante. Ele não... o cliente, quando vai para um hotel, ele não quer mais... Antigamente, eles utilizavam que o hotel tem que ter uma boa cama, um bom chuveiro. Isto é já ultrapassado. O hotel tem que ter inovações, tecnologias, ele tem que oferecer muita coisa a mais, entendeu? A tecnologia avançou. Isso, avançou. Então, não pode ficar parado no tempo. Então, hoje, o papel da BH é proporcionar e facilitar aos hoteleiros novidades e o que está tendo de tendências para o fortalecimento da hotelaria no Brasil. Agora, Foz do Iguaçu, graças a Deus, pelo jeito, os hotéis, assim, chegam em épocas de férias, os feriados, sempre estão lotados. Nós passamos por um período difícil, que foi ali de 2020 a 2022, que é o período da pandemia. Agora, nós estamos já no período pós-pandemia. Graças a Deus, o movimento já está recuperando, não na velocidade que a gente esperávamos ainda, porque o turismo internacional ainda não está respondendo à altura que nós estávamos, mas ele já vem compensando com o turismo interno. O turismo interno já ultrapassou o que nós estávamos em 2019. Então, isso compensou o turismo internacional, que ainda está aquém. Mas eu acho que já está caminhando com tendências da recuperação do turismo internacional também. Agora, Foz do Iguaçu é um trabalho que a BH vai ter que desenvolver para trabalhar junto com o poder público, para captar mais voos, aumentar a malha aérea, porque as passagens aéreas para Foz do Iguaçu estão absurdas. Então, esse é um trabalho que a BH vai se empenhar junto com os poderes públicos e as companhias aéreas para tentar melhorar essa malha aérea, para tentar abaixar um pouco o preço das passagens. Nós temos, eu sempre falo aqui para os hoteleiros aqui de Foz, que nós não somos concorrentes um com o outro. Os nossos concorrentes são os outros destinos. Então, nós temos que nos unir, promover o destino de Foz do Iguaçu e região para que ele se consolide cada vez mais e desperta o interesse dos visitantes dos outros países virem conhecer as belezas das cataratas e da Itaipu e da Tríplice Fronteira, que tem excelentes lugares para se visitar. Verdade. Nilson, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todos que estão acompanhando aí o programa da Tamires nesta noite. Obrigado e eu vou contar com o apoio de todo mundo, de todos os hoteleiros e nós estamos se dedicando com corpo e alma para nós elevarmos ainda mais a nossa hoteleria, profissionalizarmos mais a nossa hotelaria. Já estou com mais um convidado especial da noite, que é o senhor Camilo Rorato. Ele é presidente do Cinde Hotéis. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje é uma noite especial para a hotelaria. Hoje estamos comemorando o dia do hoteleiro junto com a BH. regional nosso aqui e o presidente da BH Nacional, que está fazendo presença, marcando presença conosco. E eu acho que é um dia especial, realmente, porque estamos comemorando todos juntos, foi convidado toda a hotelaria. E eu acho que é um dia especial para isso, para nós comemorarmos e ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo um do outro. Para dizer o seguinte, que a hotelaria, a gente como proprietário de hotéis, nós não somos concorrentes, nós somos todos parceiros, lutamos pelo nosso destino, para que realmente possamos colher bons frutos durante todos os anos. Então, esse é um trabalho que o Cinde Hotéis faz junto com a BH. E nós procuramos realmente conviver em paz e harmonia entre todos os proprietários da hotelaria. E não é só o proprietário da hotelaria, mas todos os que participam junto, os colaboradores, os que têm as agências, a comunicação, que você faz parte, que está na parte de comunicação, da imprensa. Eu acho que tudo isso faz um destino cada dia melhor, maravilhoso, acolhedor, humano. E estamos aí para continuar trabalhando para o crescimento da nossa hotelaria, do nosso turismo. Muito obrigada, que Jesus o abençoe grandemente. Foi um prazer te conhecer, Camelo. Tudo de bom. Olha, é um prazer sempre nosso de conviver com a imprensa, em harmonia, trabalhar junto, porque eu acho que sem a imprensa também a gente não pode apresentar nada. Então, a imprensa faz parte do nosso trabalho. Eu já estou com o Paulo Peretti Iglesias. Ele é proprietário do hotel Alta Régia, o Hotel Plaza de Curitiba. É isso, né? E ele é presidente estadual da BH. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E daí veio prestigiar, é lógico, esse evento tão importante. Sim, lógico. Não poderia deixar de estar aqui, né? O Nadai nos convidou para vir, para comparecer ao evento. É um evento, como vocês estão vendo, de grande porte. Um evento que está sendo muito bonito. E a gente tinha que comparecer, porque nós convidamos o Nadai para ser presidente da Regional Oeste, da nossa BH. Então, era obrigação nossa e viemos com prazer aqui, aqui para a Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo, que Jesus abençoe grandemente e sucesso no seu trabalho também. Obrigado. Amém. Eu já estou com o senhor Manuel Cardoso Linhares. Ele é presidente da BH. E agora, nós vamos conversar um pouquinho, porque ele é presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Nacional. Já entrevistamos o estadual e agora nós vamos para o Nacional. Que é um momento muito importante para todos os hoteleiros do Oeste do Paraná. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Uma satisfação estar aqui em Foz, num dia tão especial. Comemorando o Dia do Hoteleiro. Esse dia que foi fundado, quando a BH Nacional iniciou com 87 anos. Para nós, como hoteleiro, representante da BH Nacional, dos 26 estados do Distrito Federal, está aqui hoje, comemorando junto com vocês. O senhor também é dono de hotel? Sim, somos lá no Ceará. E o nome do seu hotel? Fortaleza Mar Hotel. É? Fica num lugar lindo, com certeza. Com certeza, com visto para o mar. E é um prazer receber vocês, que a imprensa faz toda a diferença para mim. Eu digo sempre, muitos se enganam quando pensam que existem três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, no modo de pensar do baixinho, o maior poder se chama imprensa. O que o senhor deixaria aí de mensagem para o seu Nilson Denaday, que está sendo empossado hoje como vice-presidente? Só quero desejar ao Nilson e toda a sua diretoria muito sucesso. Tenho certeza que é um empresário bem-sucedido, um homem sério. E chamar a hotelaria a se associar a BH aqui da região, porque é através do nosso assistivismo que nós chegamos ao nosso objetivo de defender esse setor que foi tão sofrido na pandemia. Essa pandemia que foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Que Jesus te abençoe grandemente e seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado. Eu já estou com mais um convidado especial da noite. Felipe Santiago Gonzales, vice-presidente da ABAVE. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sempre que é possível, estamos homenageando essa classe tão importante do segmento econômico aqui da nossa cidade, e que são os baluartes. Os baluartes, na realidade, eles é que treinam, entregam, realizam os sonhos das milhares de pessoas que querem vir aqui para Foz do Iguaçu. E eu tenho muita satisfação em estar aqui como presidente do Instituto de Promoção Turística de Foz do Iguaçu, homenageando os nossos colegas hoteleiros. Nós estamos caminhando celeremente para atingir aí os dois milhões de visitantes novamente. O turismo crescendo na cidade, o nosso negócio também vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Que Jesus abençoe grandemente, sucesso e aproveite a noite. Muito obrigado e parabéns para vocês. Já estou com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, o senhor João Morales. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Bom te ver. O prazer e a recíproca é verdadeiro, estamos juntos. E hoje você está aqui prestigiando esse jantar em comemoração, o Dia do Hoteleiro e também a posse do nosso querido amigo Nilson de Nadai, vice-presidente. Com certeza, é uma grande alegria ter o Nilson aí como presidente dessa categoria que hoje está de parabéns. É o Dia do Hoteleiro e é uma rede que emprega, que traz renda para a cidade de Foz do Iguaçu, que faz a economia girar, faz que a oportunidade chegue nos lares de Foz. Então, com certeza, a Câmara Municipal está parceira, é parceira de todos os projetos que vêm de encontro a essa rede e é ao benefício do município de Foz do Iguaçu. A rede hoteleira nossa, além de ser uma das maiores, é uma das melhores redes hoteleiras do Brasil, que tem um know-how para atender o turista, tanto estrangeiro quanto turista aqui do Brasil, de todas as regiões do Brasil. E eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa cidade, que tem esse grupo tão maravilhoso, que atende bem aqueles que vêm visitar Foz do Iguaçu. E a nossa cidade é uma cidade turística, que precisa ter essa rede, ter esse grupo, que tanto bem atende os turistas, que geram a nossa economia, que geram emprego e que traz o desenvolvimento para a nossa cidade. Que Deus abençoe a sua noite, aproveite bem, porque o jantar é ótimo. Muito obrigado e espero a sua visita lá na Câmara mais uma vez. A qualquer hora. Então tá bom. Tchau.